Eu tô quase melhorado, eles já são retagatários Seu chego fica congelado, ela sabe quem é mais caro Eu já tô quase melhorado É aquele flow, é aquele flow, é aquele flow, é aquele flow Chama os MC pra fazer aquele flow É aquele flow, é aquele flow, é aquele flow Mano, sem maldade você pode ser o coiote Você tá ligado que no trap cê não treina Mano, você pode ser o coiote, só que aqui eu te mato Segredo dos animais, nessa batalha cê não reina Certo? Cê não entendeu essa parada Que eu faço improvisada e o J faz a rinha Mano, esse assunto é coiote, segredo dos animais Pra essa batalha traga a linha Só que cê perdeu a carretilha Pode ficar tranquilo com os versos e a verso e prosa Cê falou de animal, é que nessa água eu sou leão E você é só pantera cor de rosa Fica tranquilo, eu posso até te bater Os versos é muito louco, você não é meu amigo Vou me odiar por eliminar o favorito E também vou ser o creme, mas não tem crédito comigo Nada a ver cê fala até de animal Cê não entendeu que eu te mato no improvisado A pantera de cor de rosa é Black Panther No mato grosso, mano, eu te mato, punho cerrado Calma, que é dois versos, animal, fica quieto agora Senão eu vou ter que te matar, é minha vez de rimar Cê tá se emocionando e as rimas cê não aprimora Mano, você fala até de segredo dos animais Só que no final, meu mano, você é idiota Porque na verdade no verso eu sou mais sagas Meu mano, e no meu time cê não joga Sabe por que no final das contas, meu mano Cê vem com essa cara, só que cê não bota medo Porque eu cê falei de time de futebol Não é segredo dos animais É onze homens no segredo Sem maldade, mano, se é segredo dos animais O J faz o verso e aqui não passa pano Segredo dos animais, eu sou um passarinho Por isso que a sua mente aqui eu tô cutucando Aê, cê não pegou aqui essa levada Você tá ligado que agora se assemelhe Cê me chamou de pantera cor-de-rosa No Guarulhense, o Dupré me chamou E no final não deu bom pra ele Mas eu não sou ele aí que você se fodeu Porque eu ganho dele true E agora na rima você até perdeu Você falou até de animal Esses dois agora vai virar fã Pode passar, cê falou de cutucano Quando eu rimo, cê fala Avelã Nossa, Avelã, tem o Avelã Porra, acho que a sua pessoa já tá maluca Mano, com essa carinha de boneca Esse passarinho caiu na arapuca Aí, aí Mandando só mais um verso Pra você ver que cê tá fudido rimando Agora sabia que o Sabiá Sabia subiá E já desde o começo O Apolo sabia que ele ia ganhar Você fala Avelã Então cê pode pá Só que no final das contas, mano, cê é moleque Cê fala de Avelã Eu vou até amanhã Porque você se fodeu Cê é ovelha negra do rap Meu mano, cê fala até de animal Só que no final, meu mano, você é otário Cê fala de animal Eu falo de Pokémon O cabelo do JP Plantação de Bulbasauro Barulhos para esse round Ordem de rimas Quem gostou das rimas do JP e do Apolo faz barulho Quem gostou das rimas do Caixa Baixa e do Coyote faz barulho Apolo e JP 1x0 Tudo que vai Volta Chama E aí Olha a fita desses caras Aqui eu vou falar Cê fala de Avelã, meu mano, então pode pá Só que no final das contas, você não vai constar Cê fala de Avelã, cê joga mal, seu Avelã Cê fala de Avelã, cê fala de Avelã Olha a bola Cê fala de Avelã, cê acostuma Passou de Avelã, C99, mas eu vou atrás de uma Se uma fugir até amanhã Se o assunto é Avelã, eu te bato diariamente MC Lan E aí Ei, ei Só que você é criança, sai da rima e volta pro Undercloud Cê vive no computador, MC Lan House Aí vai soler Mas isso é skunk Porque você é TAP O Caixa é mais punk Tem um lanho que carrega Eu acerto o seu pote Cê ainda não entendeu que você perdeu o Fiote Aí maluco Aí maldade, cê não avança A rima que cê faz aqui é nível de criança Só que na verdade, mano, que eu sou cabra da pet Cê fala de Fiote Eu sou o mais bravo da Leste Meu mano Bagulho é muito sério na levada Só que eu vim pra representar, mano, todas quebradas Não é o MC Lan House Aqui eu tô na sede Rap é Liga da Justiça MC Lan Lanterna Verde Aê Que é pesado Mas você tá ligado Que cê é fraco por isso que eu já te dou Tá ligado? Olha só aí Clima é instável A lanterna que eu conheço Trutando é muito agradável Aí tá tranquilão Vai se fudendo, é tio Aqui fazendo frita ali A surra é em refil A surra nem refil Demorou meu truta E cê vai ver que agora eu te bato nessa disputa Cês lembram do da Leste Desses MC que é hype Cola na zona oeste Pede pro Big 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 Mike É isso rapaziada Cês ouviram as rimas? Quem começou foi Cache e Coyote Barulhos pra quem gostou da rima do Cache e do Coyote Barulhos pra quem gostou da rima do Apolo e do JP Belém